As 66 aves silvestres mortas foram apreendidas pela Polícia Rodoviária Federal durante o comando de alcoolemia na BR-163, na altura do quilômetro 73 em Planalto. Os policiais localizaram também uma espingarda de pressão calibre 5.5 e um cilindro usado para recarga do equipamento. O homem, de 29 anos, que conduzia um veículo com placas de Pérola do Oeste, foi encaminhado para a Delegacia de Capanema. A caça de animais silvestres, nativos ou em rota migratória é uma infração ambiental que estabelece multa de R$ 500 a R$ 5 mil por espécime. O homem poderá ser denunciado pelo Ministério Público e responsabilizado judicialmente por crime ambiental. A legislação prevê detenção por seis meses a um ano.